A bandeira tática dos militares americanos. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha. Ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. A bandeira americana é uma referência da história americana. Lenda, unidade e respeito. Ao longo dos anos, o número de estrelas no cantão aumentou com a adição de novos estados. E o significado da bandeira se expandiu para alturas inimagináveis. Desde o seu início não oficial, como a bandeira Continent Colors, até a bandeira americana dos dias atuais, de 50 estrelas, que tem a posição direcionada à esquerda, os americanos têm procurado proteger, preservar e servir a bandeira. Hoje, a bandeira está presente em todos os lugares, desde salas de aulas até prédios federais, casas e carros. Uma bandeira reconhecida internacionalmente em todos os países e cidades do mundo. É muito frequente nos filmes de ação americanos se observar a bandeira americana cravada nos braços dos militares, que vão ao fronte de batalha defender sua nação. E muitos criticam a posição da bandeira, que se encontra invertida nesses filmes. Ou seja, estão direcionadas à direita. Porém, pela carência de informações, trata-se de uma verdade real, utilizada pelas tropas dos Estados Unidos. Os uniformes militares americanos apresentam a bandeira dos Estados Unidos direcionada para a direita, que é usada para trás. A regra é que o campo azul das estrelas deve estar sempre presente na posição mais alta de honra no uniforme. Essa posição sempre foi o ombro direito, com as estrelas azuis da bandeira voltadas para frente. O lugar de honra da bandeira americana é sempre à direita de outras bandeiras organizacionais, como as bandeiras do Corpo de Fuzileiros Navais ou da Marinha. Outro exemplo é durante a Marcha das Cores, uma cerimônia importante onde a bandeira americana é escoltada e protegida por militares destacados. Mas qual o regulamento que autoriza o uso da bandeira americana invertida em uniforme e cerimônias? Um dos primeiros regulamentos foi o Regulamento do Exército 670-1, chamado de Desgastes e Aparência de Uniformes e Insignas do Exército. É o regulamento oficial de como os uniformes do Exército são usados. Mais especificamente, o parágrafo 28-18 rege a utilização da bandeira nos uniformes do Exército. Ainda mais especificamente de forma mais complexa, o regulamento afirma que todos os soldados usarão a insígnia abordada da bandeira americana nos uniformes utilitários e organizacionais, a menos que estejam implantados ou em um ambiente de campo. Neste caso, os soldados usarão a insígnia de bandeira tática enquanto estiverem posicionados ou em um ambiente de campo. Logo, um novo conceito de bandeira surgiu, a chamada bandeira tática, que apresenta cores mais suaves e tem posição azul estrelado à direita que a bandeira americana convencional. Já em 2003, o regulamento foi atualizado, abordando mais explicitamente a colocação correta e legal do emblema da bandeira dos Estados Unidos no uniforme do Exército. O termo atacar para frente foi adotado pelas tropas de combate, em vez de viradas para frente. De certa forma, qual a intenção de se utilizar a bandeira tática com posição à direita ou para frente? Basicamente, a ideia por trás da bandeira tática nos uniformes é fazer parecer que a bandeira está voando, enquanto a pessoa que a veste se move para frente. Durante a Guerra Civil Americana, tanto a cavalaria montada quanto as unidades de infantaria designariam um porta-estandarte, que levava a bandeira para a batalha. Quando este porta-estandarte atacou, seu impulso para a frente fez a bandeira fluir de volta. Assim como as estrelas e as listras são montadas com o cantão mais próximo do polo, essa seção da bandeira ficava à direita, enquanto as listras voavam para a esquerda. Portanto, a bandeira é usada no ombro direito dos militares. A bandeira americana é o símbolo maior dos Estados Unidos, independente do clima, do momento e do ambiente, a bandeira americana está sempre presente e pronta para atacar junto com seus militares americanos nos mais terríveis cenários de guerra do mundo. Na loja Área Militar, você encontra diversas camisetas com temas variados dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo.